Fala pessoal, eu sou a Pathy e voltei depois de um riato enorme com mais um Aconteceu nos Animes, o quadro que traz as cenas mais interessantes dos animes da semana. Lembrando que esse quadro é referente aos animes que nós estamos assistindo e também referente ao último episódio exibido do anime e que pode conter spoiler. Então, antes de começar, eu quero dar um recadinho pra vocês. Quero lembrar a vocês que nós estamos lá no Apoia.se, que é apoia.se barra delcosplay, onde você pode ajudar com contribuições de a partir de R$2. A gente também está no Padrim, padrim.com.br barra delcosplay, onde você pode fazer doações a partir de R$1. E agora a gente também tem o botãozinho do Seja Membro, que você pode se tornar membro do canal e contar com algumas recompensas especiais. Então, se você quer ajudar o nosso canal, os links vão estar aí na descrição. Abrindo o vídeo de hoje, nós começamos com o episódio 5 da segunda temporada de Mob Psycho 100. Depois que o Shigeio entrou pra tentar salvar a mocinha lá da possessão do Cage, do espírito maligno, ele ficou durante 6 meses sofrendo de um pesadelo interminável, onde as pessoas faziam vários tipos de bullying com ele. E isso foi quebrando o Shigeio por dentro e ele foi ficando uma pessoa cada vez mais amarga até que ele não aguentou e começou a explodir a sua raiva contra as outras pessoas. Só que uma pessoa esperada apareceu pra ajudá-lo, a pessoa que eu menos esperava que iria aparecer, que foi o Covinhas, pra tentar libertá-lo desse pesadelo. E lembrá-lo de seus valores, que ele queria ser uma pessoa boa, queria impressionar tanto a Tsubomi quanto o seu irmão. então ele lembrando esses valores, o Mob finalmente acordou desse pesadelo e derrotou o Cage de uma vez por todas. Seguimos com o episódio 6 de Fukigei na Mononokea. O Ashia e o Abeno foram pra montanha junto com o clube de fotografia e o Abeno aproveitou esse momento pra poder fazer o Ashia desenvolver os seus poderes, porque ele estava tentando fazer com que ele conseguisse detectar o Yokai sem passar mal. E aí ele pediu pro Yahiko ir junto com eles pra poder ser o Yokai, que o Ashia teria que detectar, porque ele era muito bom em esconder a sua presença. Só que o Yahiko ficou nesse pega-pega nele com ele, escondendo as presenças, ele pregava muita peça no Ashia e foi usando formas de Yokais diferentes e assustadoras e ele acabou, depois do treino, dormindo com medo, dormindo assustado. E durante o pesadelo, o Ashia despertou um novo poder e usou esse poder, que é a influência, no Yahiko, deixando ele super amedrontado. Yahiko, deixando ele com o Tego de Seguimos com o episódio 18 de Jojo's Bizarre Adventure, Vento Áureo. Depois de conseguir vencer a estande do Meloni, o Diorno e os outros receberam uma outra missão que seria ir até Veneza com a tartaruga pra pegar um negócio lá pra conseguir levar a Trish pra o pai dela. Só que durante o trajeto eles foram atacados pelo Diakio, que usa uma estande que manipula a umidade do ar e transforma em gelo e eles estavam com sérios problemas em enfrentar esse usuário dessa estande. Então o Diorno, numa ação desesperada pra tentar se livrar de uma vez por todas desse usuário dessa estande e ele joga o carro da ponte que eles estavam atravessando. Não sei com que finalidade. Seguimos com o episódio 872 de One Piece. Nesse episódio, o Peckons conseguiu fugir com o Luffy do Mundo dos Espelhos, só que tava todo mundo esperando ele lá fora. E pra ajudar o Luffy, ele se transformou na sua forma Sulong, que é quando os minks olham pra lua. Então ele pede pra que o Sanji leve o Luffy pra longe, porque o Luffy acabou desmaiando de tanto cansaço, enquanto ele enfrentaria os filhos da Mama. Só que tinha muitos filhos da Mama e a gente sabe que eles são muito fortes, então o Peckons, numa ação desesperada, acabou indo enfrentar todos eles e foi atingido por várias lanças e ele acabou morrendo. Todos os minks dessa história tão morrendo. E finalizamos o vídeo de hoje com o episódio 18 de Fairy Tail. Durante a sua luta com o Zeref, o Natsu acaba descobrindo toda a verdade. O Zeref conta toda a verdade pra ele e fala que ele é um dos demônios do livro de Zeref, que ele é o irmão dele, acaba sendo o irmão dele. E o Natsu, numa ação desesperada, porque ele tinha pouco poder do Ignil sobrando ainda, ele foi pra cima do Zeref, porque ele não quis saber se ele era irmão dele, o que que foi. Ele queria livrar todo mundo dessa ameaça. Só que o Hap também não queria perder o seu grande amigo, e numa ação também ele foi lá e catou. O Natsu falou que não ia deixar ele morrer de jeito nenhum, porque se o Zeref morresse, o Natsu ia morrer. O Natsu falou que não ia deixar ele morrer de jeito nenhum, Natsu. O Natsu falou que não ia deixar ele morrer de jeito nenhum, Natsu. E esse foi o Aconteceu nos Animes da Semana, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa seu like, compartilha o vídeo com os amigos, se inscreva no canal e também não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Eu vejo vocês no próximo vídeo, beijos e tchau, tchau!